A deputada estadual Rosângela Reis do Podemos e o deputado federal Ercílio Coelho Diniz do MDB se reuniram nesta sexta-feira com a imprensa do Vale do Aço. O objetivo foi prestar contas das atividades parlamentares desenvolvidas em 2021. Os deputados destacaram a importância de promover esse momento para que os eleitores, por meio do trabalho dos jornalistas, fiquem a par das ações desenvolvidas pelos parlamentares durante o mandato. A gente vem aí encerrando o segundo ano difícil no país e no mundo, mas as coisas continuam acontecendo, né, deputada? E vocês, deputados, continuaram trabalhando, representando o povo para que o país e o Estado não parasse. Então, hoje foi uma prestação de contas, então, a respeito dos trabalhos realizados esse ano no mandato. Então, eu gostaria que a senhora destacasse, então, sobre essas ações. Primeiramente, né, a gente teve finalmente essa semana, né, a entrega do aeroporto com a reforma da pista e que foi possível, né, graças a esse trabalho para os recursos virem e essa reforma sair, a gente não dependesse só da 381, né? Essa reunião é uma reunião importante com toda a imprensa do Vale do Aço, no qual nós pudemos ter a oportunidade de fazer uma apresentação das atividades que foram realizadas durante esses anos. O nosso mandato é um mandato que nós focamos no desenvolvimento, desenvolvimento regional, desenvolvimento social e turístico da região e ao qual nós pudemos buscar os recursos através das emendas parlamentares e, além disso, dos acordos do rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho para poder trabalhar e acrescentar investimentos importantes aqui para a nossa região. Como você citou, o aeroporto é uma obra importante para o nosso Vale do Aço, ficou parado há um ano e oito meses e nós pudemos fazer todo o acompanhamento e a busca desses recursos. O governo do estado aportou uma parte de recurso, a outra parte foi através da Infraero e que somou com a construção de uma nova pista. Isso nós não vamos ter aquele problema que nós tínhamos antes de parar de tempos em tempos para revitalizar a pista. E o outro ponto que nós estamos já em andamento é 3 milhões de reais que já está assegurado para fazer o projeto do novo terminal do aeroporto, fazendo com que esse terminal seja mais afastado da pista e que haja construção dos hangares. Já temos a procura de vários empresários buscando o espaço e até aportando os recursos para que possa fazer os hangares também. Esse aeroporto é uma referência no nosso estado. Ele vai ser, depois de Confins, um aeroporto que vai ter todas as condições e estruturas para que faça uma interligação a nível de outros estados e a nível internacional. E uma obra que é muito aguardada também é o novo IML, o posto de perícia integrada. Agora, nesse fim de ano, a gente vai ver um avanço. Exatamente. Dia 6, próximo, será a tomada de preços. Estamos aguardando que as empresas interessadas possam já cadastrar e fazer suas propostas e que nós possamos dar prosseguimento. Já tem um milhão e meio de reais para a construção e agora os próximos passos nós teremos aí numa sintonia com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais para podermos aí trabalhar essa questão de mais recursos para podermos equipar, para podermos aí construir a posto de perícia. Mas, de antemão, nós já demos um passo. Eu acho que é isso que é importante. É esse passo que foi dado, mas que os próximos nós daremos continuidade para que esse projeto realmente seja uma conclusão que é um sonho antigo da comunidade e é uma determinação aí dos órgãos judiciais para poder adequar a vigilância sanitária, para adequar aos órgãos ambientais. E eu falei a respeito desse ano difícil, principalmente relacionado à pandemia, e esse ano a gente teve um avanço em relação ao SAMU regional, que saiu do papel e já começou a funcionar. Nós tivemos aí com a Secretaria de Saúde do Estado, não teria condição de implantar o SAMU na nossa região e nós buscamos aí formas de aportar recursos de emendas parlamentares, só de emenda de minha indicação foram 3 milhões e 400. E hoje o SAMU já está implantado em 11 municípios, mas agora é a implantação da segunda etapa. Estamos articulando com o governo do Estado para que o governo do Estado possa aportar mais um recurso para implantar a segunda etapa. Acredito eu que seja nos próximos dias. Que bom, então, esse ano ainda. E outra obra também esperada é a ligação do Vale do Aço, de Timóteo até o Parque Estadual do Rio Doce, na LMG 760. Também a obra está avançando, já tem prazo para ficar pronto? Essa obra é uma obra importante que liga o nosso Vale do Aço com a Zona da Mata, uma obra estratégica. E hoje tem um recurso já assegurado de 138 milhões de reais. A previsão de entrega é para setembro do próximo ano. Mas existe um outro desafio que nós também já estamos trabalhando nele, que é o contorno de Timóteo, para que o trânsito que possa estar vindo da 760, ele não passe ali dentro de Timóteo, porque os caminhões são grandes, o peso, a estrutura da cidade não comporta. E eu já estive reunido com o diretor do DR, mais o prefeito, mais outras lideranças, para nós podermos buscar uma solução. E isso precisa também de fazer um projeto audacioso, um projeto que não vai ser barato, para poder fazer, margeando ali o distrito industrial, o bairro Macuco, e caindo na 381. Seria muito importante, porque aquele acesso à Cava Grande é muito estreito, não é? Recentemente a gente até teve acidente lá com morte. É, exatamente. É muito estreito ali, não tem condição de passar aqueles caminhões grandes naquele acesso, e a gente preocupa muito. Nós já estamos tendo também as demandas que estão chegando aí dos prefeitos, já estive levando para o DR no Estado, que são os acidentes que estão sendo causados por animais, animais, boi, cavalo, e isso está ocorrendo óbitos também de vidas. Nós também já levamos para o DR para buscar uma forma de consorciamento entre os municípios, e que esses municípios possam atuar de uma maneira mais forte e que os proprietários desses animais possam ter eles no âmbito da sua área de pastagem, num lugar mais seguro. Agora eu vou conversar com o deputado Ercílio Diniz, que está no primeiro mandato, e viu essa necessidade, né, deputado, essa importância de conversar com os jornalistas para repassar para a população, né, para os eleitores a respeito de como está sendo esse mandato. É um fato, você tem toda a razão, a gente às vezes não gosta muito de estar divulgando o que faz, né, ou o que a gente acha, mas agora a gente vai entendendo que isso é um dever da gente, a gente como servidor público, tem obrigação de estar prestando conta. Então, assim, vou tentar me adaptar a essa realidade, a esse entendimento, e daqui para frente estar mais presente junto a vocês, junto à população, poder prestar conta do nosso mandato. Então, conta para a gente, né, como que foi esse ano de 2021, um ano difícil, né, assim como 2020, mas o trabalho não parou, né? Não, muito pelo contrário, né, a gente trabalha de uma forma bastante intensa, eu até entendo que essa votação remota, essa participação em poder fazer o trabalho legislativo de forma remota, ele ajudou muito na produtividade. Claro que não vai ser uma coisa permanente, mas eu acredito que vai dar para conciliar, as duas formas de trabalhar, foi um ano, assim, muito produtivo. O país precisou de muitas medidas de emergência e o legislativo cumpriu com a sua parte, cumpriu com o seu dever, nós conseguimos votar diversos, né, projetos para poder estar enfrentando a pandemia, tanto na questão da saúde como na economia também. E a preocupação com o Vale do Aço continua, né? Ah, o Vale do Aço, com certeza, sim, tem uma relevância muito grande no meu mandato, em todo sentido, na dedicação no dia a dia, no trabalho, né, para poder defender as mais diferentes bandeiras, como também na questão do recurso, né, da aplicação dos recursos financeiros. Então, assim, o Vale do Aço é prioritário dentro do meu mandato, tem sido assim e vai continuar sendo assim. Obrigada, então, pela entrevista, deputado, boa sorte, né? Siga o ZUG nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. ZUG, conteúdo o tempo todo.